Olá! Qualquer empresa, independente de seu porte, natureza ou forma de constituição, necessita manter a escrituração contábil completa, para controlar seu patrimônio e gerenciar seus negócios. O registro desses atos e fatos se dá pela escrituração em livros contábeis próprios, e é feito através de lançamentos contábeis. Os componentes do lançamento contábil tradicional, utilizado para fins societários e fiscais, são a chave, que é a gravação do registro em sistema de informações, a data, única e de vital importância, a conta débito e conta crédito, o histórico, que evidencia as informações ocorridas, e o valor, que é a mensuração do fato contábil. Esses componentes são suficientes para compreendermos a transação de um evento econômico. O Contabilidade na TV é um oferecimento de SCI Tecnologias Contábeis e de PDV Automação Comercial. Fico por aqui, tchau, tchau! Para ter controle, medidas simples como o uso das pulseiras invioláveis da Print7 são extremamente eficazes em parques, camarotes e alas VIP, campings, clubes, shows, danceterias, eventos, excursões ou até na praia. As pulseiras de identificação da Print7 são confeccionadas em um material resistente e impermeável. Além disso, as pulseiras da Print7 são intransferíveis quando aplicadas corretamente. A Print7 também tem outros mecanismos de segurança disponíveis na pulseira, tarja holográfica e impressão de autenticidade visível somente à luz negra, numeração sequencial e código de barras opcionais. Para ter segurança, é preciso controle. E controle com qualidade, só utilizando as pulseiras da Print7. Via Info Computadores Computadores, notebooks, câmeras digitais, Playstation 3, Xbox, acessórios para informática. Acesse www.viainfo.com.br Pensou tecnologia, pensou via Info Computadores. Experiência é sinônimo de tranquilidade. Competência é garantia de tempo. Inteligência é trabalhar com qualidade. LC Salvador, sempre contabilizando o sucesso da sua empresa. Play Games, especialista em Playstation 2 e Nintendo Wii. Manutenção de Playstation 3, câmeras digitais, DVDs, videogames e acessórios em geral. Eletrônica Play Games, há 5 anos no ramo de games. 3, 3, 2, 6, 3, 8, 3, 7. Na Compu Blue você encontra processadores, monitores, placas, impressoras, notebooks, periféricos, cartuchos, toners e todas as licenças de softwares da Microsoft. Compu Blue, desde 1996 o melhor em informática. Informática, internet e tecnologia aqui na sua telinha é o Rarsoft que está de volta pessoal. Bom, e que tal se divertir um pouco? O Anderson tem a missão aí de trazer o game da semana. E aí Ciro, será que a gente vai conseguir se divertir com os games do Anderson? A gente se diverte das bobagens que ele faz no jogo. Hoje aqui o Resident Evil 4, jogo bem legal aí de ação. Resident Evil 4. Não é o Resident Evil 4. Não, a gente faz uma mistura. Então tá, então vamos ao Resident Evil, vamos conhecer, vamos lá? Estamos aqui na primeira parte do game, onde o personagem principal é o Leon Kennedy, que sobreviveu à invasão de zumbis em Raccoon City 6 anos atrás. E agora ele precisa salvar a filha do presidente desse vilarejo na Europa Central. E enfrentando zumbis muito mais espertos, rápidos e horrorosos do que nas versões anteriores. Aqui a gente encontrou o nosso primeiro zumbi, né? Então a gente pode eliminar esses inimigos, tanto com a arma como também com a faca. Checar, né, como ele tá apresentando ali, se existe algum item escondido nele. Também a gente pode tentar quebrar os objetos, como eu fiz agora no caminho, pra ver se não tem nenhum item dentro daquele objeto. E é claro, como o jogo é classificado naquele tema de terror de sobrevivência, a gente tem que ficar vagando e caminhando por todo o cenário e tentando encontrar e decifrar determinados enigmas. Ali eu poderia ter pulado, saltado por aquela janela, mas como tava no segundo andar, eu ia acabar perdendo um pouco de energia. Então desci e saltei por essa janela aqui no térreo. É importante observar também que o jogo possui vários desses vídeos, que é a parte cinematográfica do jogo. Ele vai tentando prender também não só pela qualidade gráfica, que por sinal a gente observa ali que ficou muito bem trabalhada, mas também pelo enredo, pela história. Antes eu tava atirando ali em alguns inimigos, ele ficou sem munição, então teve que carregar a arma e isso fez com que o cara acabasse me acertando. Então, como dica também tem que tomar um cuidado, sempre observar pra ver se a arma tá carregada antes de tentar combater ali um grupo muito grande de inimigos. Isso eu achei bem legal, um detalhe interessante. Pra salvar o game, a gente vai nessa máquina de datilografar, essa máquina de escrever, escolhe um slot, uma dessas linhas, então salva o jogo naquele ponto. Aqui novamente eu encontrei uma caixa de munição e com a faca eu vou quebrando essas outras caixas, então eu tô encontrando aqui, no caso, essa erva verde, que vai servir mais adiante pra gente recarregar o sangue, a energia. Outro detalhe também que a gente sempre tem que observar é com relação à interatividade. Então, por exemplo, aqui tem um curvo ali mais adiante, então eu vou tentar acertar ele. Então o que acontece? Esses pássaros, esses animais também deixam objetos no caminho e eu acabei encontrando uma granada de mão. Isso é muito útil quando tiver um grupo grande de inimigos. É claro que todo jogo tem pequenos defeitos e a gente observou ali que um inimigo acabou passando por dentro do outro, mas isso também é comum. Agora a gente vê que o meu personagem ali tá, o Leon, tá andando um pouquinho mais caído, então é porque a energia tá baixa. Entrei no inventário, aqui no inventário eu vou até uma dessas ervas verdes e mandei ele utilizar. Então a gente já vê que ele mudou a postura e recarregou o sangue. Então aqui, outros inimigos, outros zumbis, então eles vão variando bastante. Isso também fica legal pra não ser aquele mesmo inimigo. Eles, como eu comentei, estão mais espertos, então a gente observou que um até chegou a dar um pequeno pique ali, uma corridinha. Isso também é perigoso porque a nossa arma vai acabando a munição, tem que recarregar e ele acaba conseguindo tirar um pouco do nosso sangue, da nossa energia. E dependendo do ponto que a gente acerta no inimigo, também a gente vê que ele ou cai quando é a perna ou vira pro lado quando é o braço, então isso também ficou legal. Então eu troquei ali no inventário, peguei uma granada, joguei e eliminei vários inimigos de uma única vez. Agora nessa casa, consegui encontrar uma nova arma. Então peguei ali a shotgun, no caso, essa arma um pouco maior. Aqui também é legal, tem que quebrar o vidro pra poder pegar ali, peguei uma granada. Então com essa nova arma, fica muito mais fácil de eliminar os inimigos. Antes eu tinha que dar uns dois tiros ou três, agora com um único tiro, eu já consigo eliminar o inimigo. Existem também várias coisas e objetos que a gente vai encontrando e depois pode vender. Tem pessoas ali que negociam e comprar novas armas e novos objetos. E esse aí é um jogo que eu indico, muito legal. Valeu Anderson! E quem acessa o www.hstv.com.br tem muitas opções. Isso mesmo, Édito. No site do Hardsoft você pode assistir as últimas edições, acessando o link Programação. Temos também o nosso podcast, as notícias, a agenda de eventos, o nosso mural de recados e muito mais. É, então não perca tempo. Acesse agora o www.hstv.com.br. É o Hardsoft Online com você. Rodrigo, vamos mandar mais prêmio, pessoal de casa? Vamos lá, Elton. O prêmio é um antivírus AVG para Emily Moura Sanches, da Praia Grande de São Paulo. Ela confere o Hardsoft pela TV Santa Cecília. A opinião dela é, gostei muito do programa, pois fico informada sempre as novidades do mundo da informática. É isso aí, valeu Emily pela sua participação. Pessoal, espera aí um pouco, a gente tem um recado importante para vocês. O Hardsoft já volta.